Outra história linda você vai conhecer agora graças a esse cara humilde, humilde que é o Pablo. Tu vai conhecer agora junto comigo a história de um lavrador, um cara do campo, que mora no interior da Bahia e tem o sonho de ser cantor. E ele é fã do Pablo, o rei do arroz, que tá do meu lado. E sonha em cantar no mesmo palco que o ídolo. E o Domingo Show realizou isso. Um sonho de domingo maravilhoso que vocês vão ver comigo. Direto de Nazaré, vai! Nivaldo Marques, a própria casa já indica onde Nivaldo vive. O nome dele ali estampado. É assim que ele assina os discos 11 CDs já gravados com este nome, Nivaldo. Só que é o seguinte, antes de ele conversar com toda a família, vou falar com você que tá em casa. Um segredo meu, seu, nosso, viu Geraldo? A gente veio até aqui com a desculpa de que ele falaria um pouco sobre a vida dele, sobre a história de um batalhador, de um guerreiro, de um baiano, que luta para ser reconhecido no ramo da música, no ramo musical. Só que, na verdade, ele está bem perto de conhecer a pessoa que ele tanto admira, Pablo do Arrocha. A gente vai viver um pouquinho da rotina dele aqui no campo, cenário, esse ambiente rural, tudo muito verde. Seu Antônio não consegue conter as lágrimas ao falar do filho. Tem muito orgulho desse filho? Eu tenho. Muito, muito, muito. O senhor, não é só falar no nome do seu filho? Por quê? É de hoje que ele vem no tom do Cateado. Eu e ele, e a mãe. E ele não consegue. Ele tem 11 CDs gravados. Onde chega é multidão de gente, só prodindo ele, ele nessa aí, Cateado. Só que ele era de tudo que tinha, só nessa aí. Filho que ganha um salário mínimo. O trecado é três. Eu sou encostado e ganho salário mínimo, para dar conta de dinheiro tudo. Tudo é dificuldade. Eu tinha dois bezerrinhos na corda, eu vendi para comprar o trecado. Ele foi trabalhar. O dinheiro que arranjava, você era para botar lá todo mês, todo mês, todo mês. Música para o CDs. Para pagar o trecado, como for fiado. Ele trabalha colhendo, plantando, produzindo farinha. Trabalha, plantando mandioca, fazendo farinha, levando para Nazaré. Se tiver chovendo, é uma dificuldade para levar, mas não morrer. Se morrer, perde o trabalho, perde tudo, o dinheiro. É uma dificuldade grande. O seu filho merece? Merece, merece. Merece muito. Eu queria perguntar, o senhor ama muito esse filho? O senhor quer ver a felicidade dele, é isso? Quero. Dele de tudo, ele tem cinco irmãs, três homens e duas mulheres. Mora três salvadores e ele bebe nada aqui e um caçulinho. Eu quero ver a felicidade de ninguém, de morrer. Eu não quero ver a felicidade de ninguém. Ele está onde, me conta? Ele está, ele foi, me conta. Está limpando o que é mandioca lá em cima. Trabalhando? Trabalhando, tá. Na casa, tem alguém lá? Vamos ali comigo, tem alguém lá? Onde está lá, senhor Nivaldo? É a mãe dele e a avó. Desculpe aí. Com muita alegria, não cabe nesse coração? É. Muito obrigado. O coração bateu quando o carro chegou ali. Eu estava quase querendo cochilar. Quando a gente chegou, eu vi que o senhor estava sentadinho. Pegamos o desprevenido. Como é que o senhor ficou na hora? Eu vi o carro chegar ali, eu disse assim mesmo. O carro chegou aí, olha. O coração, tem, 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 mas isso. Eu cheguei por dias aí, mas agora eu não aguenti, não. Posso falar? Qual que é o nome da esposa do senhor? É Antônia Marcelo da Silva. É Antônio e Antônia? Antônio. Olha só. Dona Antônia? Ela está com vergonha se escondendo, viu, Geraldo? Dona Antônia estava... Vem cá, senhora. Não quer aparecer, não. Vem cá. Dá um abraço. Ela está fazendo o quê? Conta pra gente. Tá na cozinha? Vem cá, desce aqui. A gente veio pra cá, senhora. Ele contou pra senhora que a gente viria? Contou? Contou. E como é que ele falou? Mãe? Como é que ele estava? Emocionado, feliz? Ele estava emocionado. Que história linda. Gente simples. Chegou alguém, uma pessoa aqui. Olha isso. E ontem, hoje, eu liguei. Ele falando. Aí sempre eu ligava pra ele dali. Estão vindo? Estão na ferro. Que horas é? Dez horas. Dona Antônia fala com orgulho de Nivaldo. A mãe conta que desde criança, ele já tinha o gosto pela música. E apesar da falta de dinheiro para investir no dom do filho, ela e o marido sempre o apoiaram. Que lindo isso. É uma história que vai te emocionar. Me desabençoe, né? Se o filho é batalhador, sua camisa, planta, colhe, produz. Passou por dificuldade. Por que que vocês já passaram de dificuldade? Eu já passou por mim. Por que que ele já passou? Ele tocava bem antes. Ele mesmo que fazia, né? Ele batia um pandeiro assim no bar. Assim, sabe o que é pandeiro, né? Vocês conhecem? Ele batia, cantava e depois ele botava assim na parede do meu quarto. Nivaldo e seus teclados. Você fazia assim. Nivaldo e seus teclados. Aí foi até que chegou o ponto de, com 12 anos, comprou um trecadinho e ele mesmo batia o teclado. Sozinho. Meu tio morreu e disse assim, o tio da gente que é do interior, somos assim, né? Ele morreu, não adianta tu bater o teclado dele aí de noite sozinho. Eu sei que ele, bem aula, bem pouco ele tomou. Sozinho? Sozinho. Te digo, com a consciência em Deus, com aquela luz que não lumeia. E a senhora sentia que seu filho tinha o dom mesmo da música? Eu estei. Dá aula a qualquer pessoa. Quero saber onde é que ele está. Ele está trabalhando? Está trabalhando. Onde é que é? Lá em cima? Um morro pra gente subir. E a gente já está pertinho. Ali? São eles dois? Os meus filhos. Seus filhos? E qual que é o Nivaldo? De amarelo. Então vamos chegando? Ele já sabe que a gente vem, mas não pode perder o dia de trabalho dele, né? Ele ficou esperando desde cedo. Você vai se emocionar. Opa! Tudo bem? Vamos subindo por aqui. Lá suando a camisa aí? Você vai se emocionar. Se prepare. Olha só, o Nivaldo aqui e o irmão. Estão limpando aí, Nivaldo? Tudo bem? Tudo beleza. Como é que vai? Te dou um abraço. Está suando aqui? É. Nivaldo e o... Niva Nilson. Niva Nilson. Vamos pegar aqui na mão. Tudo bem, Niva Nilson? Como é que vocês estão? Você já sabia que a gente ia chegar? Estava esperando? Estava, estou me esperando. E ansioso? Estava sim. Estava muito ansioso. Estava ainda estou ainda. Ainda está. É um pouquinho nervoso, mas vou vencer. E quando a gente chegou aqui, quando você viu assim, quando eu chamei lá de baixo, como é que o coração ficou? Pô, a mil por hora. Fiquei... Pô, eu estou... Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Você levanta que horas? Acordo cinco e meia, seis horas. Às vezes tem que acordar mais cedo ainda? Mais cedo ainda. Hoje mesmo eu acordei cinco horas em ponto para ir até Nazaré. E às vezes uma, duas? É verdade. Quando a gente vai fazer a farinha mesmo, a gente às vezes acorda uma hora. Se, por exemplo, a gente for fazer dez sacos de farinha, a gente tem que acordar uma hora da manhã para trabalhar até cinco, seis da tarde para dar conta desses dez sacos. Com o que produz no campo, Nivaldo ajuda a família a enfrentar as dificuldades. Ele ganha um salário mínimo. E para aumentar a renda, faz apresentações como cantor. Para mim o Arrocha é o ritmo que, para mim, em primeiro lugar é o Arrocha. E você tem alguma pessoa que você admire, um cantor? Eu tenho muita inspiração, gosto muito do Pablo. Por que você gosta dele assim? Bom, porque as músicas dele são encantadoras e ele tem um estilo de cantar próprio, entendeu? Eu gosto muito. Você já conhece ele? Para o show. Já foi muito show dele. Já foi para o show? Já, muito. Onde tiver show dele, se tiver por perto, eu vou. Você vai? Se estiver fazendo show, eu vou. É fã mesmo? Sou fã. Se não estiver fazendo show, eu vou. Hoje eu acordei e me vejo a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só para dizer. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Qual o seu sonho? Meu sonho é ser reconhecido nacional e internacional, né? Porque, no caso, eu faço Arrocha aqui em Nazaré, aqui no interior em Nazaré. Mas perguntar em Salvador, que é ali pertinho, ninguém sabe quem é Nivaldo Marques. Ninguém sabe quem é. Só a comunidade, a cidadezinha que é pequena de, se não me engano, 29, 30 mil habitantes, só que me conhece. Quer dizer, alguns ainda, porque tem alguns de Nazaré que mora em Nazaré e não me conhece ainda. O seu sonho é ser cantor e ser reconhecido? Ser reconhecido nacional e internacionalmente. O que você mais quer na sua vida? Ver seu irmão feliz? É isso mesmo que eu quero. Ele assim aparecer para o Brasil todo cantando. Como é que você vai ficar? Ficar alegre. Depois de um dia pesado de trabalho, Nivaldo descansa o corpo e a mente ao lado da família, fazendo o que ele mais gosta, cantar ao som de Pablo do Arrocha. Aqui toda a família reunida, primos, tem tios, pai, mãe, avô, avó, como é que é? Irmãos, todo mundo, a comunidade toda. Todo mundo aqui no ambiente dele, olha só. Nivaldo Marques, Este baiano, este guerreiro, que sonha em ser um cantor reconhecido. Fã do Pablo. Ele é fã mesmo, gente, do Pablo? É. É? Não estou ouvindo, é? É. E ele canta mesmo? Canta. Então é o seguinte, chegou o momento. Seu momento de dar o show, no seu ambiente, aqui no campo, perto da natureza. Você topa? Topa, sim. Pai, Seu Antônio, ao lado dele, assim, você sempre apoiou? Apoio. Apoiei. E você tem esperança, tem fé que seu filho vai conseguir? Não, não, não vai conseguir. Dá um abraço nesse filhão. Fala pra ele o quanto que você ama ele. É, eu amo ele muito. Os olhos cheios de lágrimas aqui na mão, e por quê? Dona Antônia. Por que vêm minhas lágrimas? Por que surgem as lágrimas? Seu filho já sofreu bastante? E a senhora está feliz? Por que você chora agora, Nivaldo? Muita coisa ruim que eu passei. O que você já passou? Olha pra mim. Eu já passei até fome. Eu fui pra Salvador. Levei dois anos em Salvador trabalhando. Pra voltar à música. Tem um dia que eu comia farinha com açúcar. Pra ir trabalhar. Mas nunca pensei em roubar nada de ninguém. Sempre trabalhar pra conseguir meu objetivo. Você nunca desistiu? Você nunca desistiu? Nunca desisti. As barreiras sempre veio. Mas nunca desisti. Você tem vontade de abraçar o Pablo algum dia? Tenho sim. Até dividir o Pablo com ele também. É? É. Cantar uma música junto com ele. Seria uma honra. Seria uma honra. Um sonho. Um sonho. Chegou a sua hora, né, gente? Chegou ou não chegou? Chegou. Então vamos pedir pra ele tocar e cantar? Vamos lá? Três. Juntos? Três. Dois. Um. Chegou o seu momento. Vai lá, Nivaldo. Hoje eu acordei e me dei a falta de você. Saudade de você. Saudade de você. Lembrei que me acordava demais. Me conta o que está acontecendo aí dentro de você. É uma mistura de sentimentos? O que está passando aí dentro de você? Eu tenho fé que uma pessoa está sendo realizada. Eu acho que o que eu batalhei pra conseguir, mas eu já consegui. Através desse programa eu já consegui. Olha agora pra câmera e de repente o Pablo pode estar te ouvindo neste momento. Manda um recado, o carinho que você tem por ele. Porque esse programa é visto em várias regiões. No Brasil todo. Manda um recado pro Pablo. O carinho que você tem por ele. Que você se inspira nele. Pablo, meu repertório quase todo, todas as músicas, me inspira em você, Pablo. No seu trabalho. Admiro muito o seu trabalho. Sou seu fã número um. E quero estar no palco com você um dia. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi verdadeiro. Mas sincero. Sei que fui capaz. Fiz até demais. Do teu jeito. Te amei. Te mostrei. Que meu amor foi o mais profundo. Nivaldo, um trabalhador rural de apenas 28 anos, com um passado sofrido. E um futuro que ele mal pode esperar. O jovem não sabe, mas vai ser surpreendido ainda nesta reportagem. Me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. A nossa equipe levou o agricultor até uma feira tradicional de Salvador, com a desculpa de que iríamos conferir o sucesso da farinha dele na capital baiana. Vende de tudo aqui. Laranja, manga, frutas, verduras, legumes. Tudo, tudo, tudo. De tudo um pouco. Olha só. E aí, dona? Tudo fresquinho? Olha só. Tá vendendo o que amendoim aí? É seu primo. É seu primo? Tem até primo aqui? Isso. Qual que é o nome do primo? Valverde. Você sabia que seu primo é cantor? Vem cá, vem cá, chega pertinho de mim. Você sabia? Certo. É? Ele canta pra família? Ele gosta mais de quê? A rocha. A rocha? Muito, muito. É? É. Ele gosta, tem algum cantor que ele goste? A Pabro. Enquanto a gente conhece a feira em Salvador, o cantor Pablo do Arrocha se prepara para o grande encontro. Fala, Geraldo. Chegou a hora. Vou me caracterizar aqui agora. Fazer uma mudançazinha pra meu fã não me reconhecer. Estamos indo lá na feira. Vamos lá. Eu vou molhar mais um pouquinho aqui a feira. Obrigada, viu dona? Vamos saber aqui. Primeiro, aqui nas bancas, nas verduras, frutas, legumes. E lá vocês também produzem, né? Tem coentro lá. Verdade, não foi pra matéria, mas tem coentro, a gente produzem coentro pra comunidade. Mas aqui não, não chegou coentro. Só pra comunidade lá mesmo. Mandioca. Fica por lá também, Nazaré, das farinhas. Agora a farinha vem pra cá e a gente vai chegar no setor das farinhas. Tudo bem, gente? E as pessoas vão comprando aqui, olha só. Geraldo, olha só que maravilha. Camarão aqui. Tem de tudo, tem de tudo. Banana também, que vem de lá. Vem de lá, banana? Também transportaram de lá pra cá também. Pô, pessoal. A gente às vezes não imagina, né? Porque no centro de Salvador a gente pensa que é daqui, mas não é não. Ou seja, eles compram lá e revendem aqui. Correto. E o saco da farinha, assim? Lá é comprado por quanto? Vocês vendem por quanto? A gente vende por em torno de 35 a 40 reais o saco. 35 a 40 reais o saco. Porque esse saco é enorme. Um saco de 50 quilos. E aqui? Aqui ele vende por 5, 6 reais o quilo. Então fica em torno de 500 reais o 100 quilos. Aqui que ficam as farinhas? Isso. A farinha fica daqui. Ele já sabe tudo aqui, como é que é? Você conhece mesmo? Verdade. Vamos procurando esse passinho, porque os corredores são tão apertadinhos. Gente, licença aqui. Desculpa atrapalhar vocês. Vamos lá, vamos espagarzinho. Aqui farinha. Chegou no local da farinha. Tem farinha aqui? Aqui. Farinha. Quanto que é a farinha? Deixa eu vir pra cá. 3,54. Quanto que é? 3,54 reais. Qual que é essa farinha aqui? Farinha de 60 a 40. Qual que é a melhor farinha? Essa é a copiola. Ficou? Em Santa Antônia. Olha só. Não vende bem farinha aqui? Eu também. Muita farinha. Sabe que ele é farinheiro? Não. É farinheiro, viu? Ele também produz farinha. Lá desde o começo, todo o processo. Verdade. De Nazaré das farinhas. Nazaré? Nazaré. Vem muito também? É uma das melhores farinhas. É o quê? Uma das melhores farinhas de Nazaré é de Santa Antônia. Olha só. Vem muito de lá também. As pessoas compram de lá e revendem aqui? Isso. Toda terça-feira chega mercadoria nova. É só a prova de que o produto dele vem pra cá mesmo. Vamos mandar mais. Porque obrigada, viu? Bom, as vendas pra você. Vamos andando mais por aqui? Tem mais farinha por aqui? Farinha da boa? Nivaldo estava tão concentrado nas farinhas que nem percebeu a presença do cantor que ele tanto admira na barraca. Pablo se disfarçou de vendedor e ficou de costas para não chamar a atenção. Olha que é duro, hein? Empilhando o saco. Imagina o Nivaldo que fabrica a farinha no trabalho que é. Será que ele vai descobrir? Estamos aguardando pra cá. Vocês vendem por quanto o quilo aqui? Ela é cinco reais aqui. Me dá um pouquinho pra experimentar aqui. Só um pouquinho pra experimentar primeiro. Pode colocar um pouquinho aqui? Só um pouquinho. É assim que experimenta a farinha. Vocês estão pensando aqui na palma da mãe? Sim, sim, não. Mostra um pouquinho. Mas é boa. Olha, eu tenho que elogiá-lo. Porque se sai de lá, parabéns. Produto maravilhoso. Tem que fazer propaganda, né, Geraldo? Produto que sai de Nazaré das Farinhas. Olha só, que orgulho, hein? Chegando aqui. Sendo bem vendida. Sendo bem vendida. Os clientes gostam. Então vou querer um quilo da farinha. Tá bom? Serve pra gente? Vou levar um quilo dela. Vai ser legal. Um quilo. É bom pra comer com o quê? Em cima do feijãozinho. Você fica sem bola. Fica sem bola. Aquele feijãozinho molhado. Ali, assim, em cima do arroz. E um pouquinho de farinha. Sou de bola. Opa! Sai por quanto? Sai por quanto? Quanto que fica? Cinco reais. Cinco reais. Olha aqui. Cinco reais. Farinha. Veja a reação de Nivaldo ao reconhecer o seu ídolo. Ele parece não acreditar. Essa da boa? Dá boa, dá boa. Por que você ficou paralisado assim? É boa, não é? Antônio não passaria, não. Eu acho que ela é melhor ao som de um... A rocha. Não é mesmo, Pablo? Aqui, olha. Abraça o seu ídolo. Ele tá sem palavras, não tá acreditando. Paralisado. É um prazer pra mim fazer essa surpresa pra você. Vem trocar. Olha só, disfarçado aqui. Já imaginou ficar perto de você? Tudo bem, Nivaldo? Nunca tinha, nunca. Só isso, só isso. Olha só. Tá suando, tá nervoso? Como é que faz o coração? Demais, demais, demais. Tá suando muito ele mesmo, né? O que você sente nesse coração aí? Só alegria, só alegria. Você imaginava? Nunca imaginava. Fala pra ele, aquilo que você falou pra mim ontem. O que você sente por ele? Sou fã, sou fã, sou fã do trabalho de palma. O meu repertório, todas as músicas do CCDs. Você é cantor também? Sou. Canta em Nazaré? Nazaré da Sala. Bassinho e tal? Isso. Comecei assim também fazendo bassinho, né? Tá como eu tô? Chega, tô. Você tá como? Me conta. Tudo é bom demais, meu povo. Eu tô muito emocionado. Eu quero saber o seguinte, vamos dar só uma palhinha? Claro. Pode dar uma palhinha só? Juntos? Claro. Vamos lá então? E o tom vai? O tom dele é alto. Eu vou no seu tom. Vai lá. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Aô, paixão. Opa, bom demais. O que você falaria pra ele? Pra jamais desistir? Porque assim, ele que vem do campo, trabalha muito, sua camisa, às vezes fica desanimado, mas não pode desistir? Não pode. Eu já passei com muitas situações também. Eu já fui feirante, já vim de colégio, já peguei feira. E cantava também, assim como você, fazia a pazinha, né? Voz e violão. Até ser chamado pra um grupo profissional. E foi aí que eu dei início à minha carreira. E digo pra você, persistir no seu sonho, né? Não desistir. Um dia você chega lá, se Deus quiser. Pai em Deus. Diante do seu ídolo, uma pessoa que você tanto admira, a gente tem mais uma surpresa. Um convite. Ele já falou que foi pra vários shows seus, mas assim, nunca ficou num local privilegiado. Agora que você conheceu, o que você sente, assim? Eu tô tão alegre, tô sem palavras. Tô sem palavras. Tô sem palavras mesmo. Olha, eu quero fazer um convite pra Univaldo. Univaldo disse que assiste o nosso show, às vezes que pode ir pra o show do Pablo. Distante, né? E amanhã eu tô fazendo um show aqui em Salvador. E aí quero convidar você pra participar dessa noite comigo. Pra lá assistir o nosso show de pertinho. Eu vou. Você vai? Eu vou, mas você tá feito. Já ficou assim no camarote VIP ali na área especial, vendo o seu ídolo por um ângulo assim, privilegiado? Não, só ficava vendo o show dele sendo o último da filha e todo exprimido. Nivaldo não consegue esconder a alegria e ansiedade. Ele pensa que vai apenas assistir o show ao lado do cantor. Só que tem mais uma novidade. A nossa equipe acaba de chegar aqui no local onde vai acontecer o show do cantor Pablo do Arrocha. Nivaldo está chegando com a nossa segunda equipe. É o seguinte. Se você é de casa, pensa que ele já ficou surpreso lá na feira. Sete portas. Pois aguarde. Pois aqui ele terá outra grande surpresa. Só que lá no palco. E como é que tá esse coração tão pertinho assim do palco? Pô, tá meio por hora, tá meio por hora. Tô feliz demais. Tô tentando as horas pro Pablo começar a fazer o showzinho aí. Vai ser máximo. Você já assistiu o show assim tão pertinho do seu grande ídolo? Primeira vez agora. Primeira vez é hoje. Primeira vez é hoje. Primeira vez é hoje. Começa o show de Pablo do Arrocha. Nivaldo quer assistir tudo de perto. E vai para a pista, bem em frente ao palco. Fiz até demais e quis. No meio do show, o susto. Pablo para de cantar e anuncia a presença de um fã especial. Cadê o Nivaldo? Cadê o Nivaldo? Tá aqui? Gente, eu quero muita energia. Eu vou lançar uma palma pra esse cara. É um sonhador, é um cara batalhador que começou assim como eu. Feirante. E eu vou chamar você pra cantar comigo. Você topa cantar comigo aqui no palco? Vem cá, vem cá então. Eu já tinha isso mais aqui. Esse rapaz aí. Como é que tá batendo aqui? Vem cá, Nivaldo. Sobe aqui pra cantar comigo. Arrasa, arrasa. Sobe lá. Ele não sabia que a gente ia cantar junto, hein, galera. Ele não sabia. É uma surpresa que eu tô fazendo agora. É muita felicidade. Você tá pra cantar comigo? Vamos pra cá, vamos pra cá pro meio, vamos pra cá pro meio. Pode ir pra cá. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui fiel. Muita emoção. O sonho do agricultor, que parecia tão distante, se tornou realidade. Ele e o ídolo no palco, cantando juntos. Quem gostou, pode gritar! Nivaldo, obrigado. Qual a honra pra mim recebê-lo e fazer essa surpresa pra você, que é mais que um presente pra mim, tá realizando o seu sonho. Obrigado. Obrigado, fique feliz, Pablo. Sucesso. Hoje e sempre. Vai com um abraço, meu parceiro. Seja quem for você, não importa. Vocês estão olhando aqui pra um ex-lavador de difuntos. Todo mundo duvidava que eu ia chegar. Esse cara, o Pablo, um exemplo de humildade, de caráter e de talento. Eu tenho que, obrigado, é pouco pra dizer o que você produziu na vida desse rapaz. A semente de amor que você foi. Palmas, porque artista desse jeito hoje não tem. Pablo, brigadu, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gerardo. Pra mim foi um presente, né, realizar o sonho desse menino que eu sempre batalhei também e senti na pele, né, o que ele sentiu. Porque eu tive vários sonhos também de conhecer vários artistas que hoje eu tive o privilégio de conhecer e não fui diferente dele, não. Então, quando eu soube que me proporcionaram fazer essa surpresa pra ele, eu fiquei muito feliz. E sem pensar duas vezes, eu cheguei junto e graças a Deus por ter realizado esse sonho dele. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Prazer em te conhecer, viu? Obrigado. Aplausos pro nosso rei. Tchau, querido. Obrigado.